Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receita Simples. E a receita de hoje é essa massa de trigo super fácil e deliciosa, feita com apenas 3 ingredientes. Então vamos para o vídeo! Para começar a receita, eu tenho nesta vasilha uma xícara e meia de farinha de trigo e vou estar adicionando agora, pessoal, meia colher rasa de chá de sal. Eu utilizei o sal rosa. Agora, eu coloquei uma quantidade aqui, mais ou menos uma xícara de água em temperatura ambiente e a gente vai estar adicionando aí nessa farinha e vamos estar misturando, pessoal, até formar a massa, até a gente chegar no ponto da massa e eu vou misturando aqui e vou mostrar para vocês. Se você está gostando deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative também o sininho das notificações. Aqui, agora, pessoal, a massa já está no ponto, tá? Eu vou estar só sovando ela aqui um pouquinho, né? Só para estar acabando de misturar os ingredientes, tá? E a gente vai dividir essa massa em pequenas porções para a gente estar abrindo e fazendo aí a nossa massa de trigo frita. Pessoal, essa receita é deliciosa, tá? Econômica e fácil de fazer, né? Rapidinho, já está pronto, tá? Então, agora, pessoal, vou começar aqui a dividir, tá? A nossa massa e vamos abrir com rolo, tá? Eu não tenho rolo, pessoal, de abrir massa, então eu improviso, né? Aqui, mas a gente vai mostrar aqui para vocês como que eu faço, tá? Vou abrir ela, tá? Quanto mais você abrir a massa, pessoal, é bom, tá? Ela fica fina, tá? Ela fica mais crocante ainda, tá bom? Agora, eu coloquei um pouco de azeite aqui nessa frigideira e eu já vou colocar também a massa de trigo, tá? Para ela começar a fritar, tá bom? Aí, agora, é só a gente deixar no fogão a chama baixa, tá, pessoal? No mínimo possível e a gente vai estar virando essa massinha até que ela frite por completo. Tchau! 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 A massa já fritou e eu estou mostrando aqui para vocês como ela ficou, tá? Ficou bem frita e essa massa, depois de frita, fica bem macia, tá? Então, agora aqui eu vou abrir o restante da massa e está fritando toda a massa para vocês verem o resultado. Tchau! 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 Esse foi o resultado, rendeu pessoal bastante a massa e espero que vocês tenham gostado desta receita e até o próximo vídeo.